Felipe Neto, infelizmente, tem triste comunicado que preocupa a todos. O famoso Felipe Neto, que costuma fazer duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro, ele anunciou em suas redes sociais que testou positivo para a Covid-19 e isso preocupou muita gente que acompanha o trabalho dele aqui no YouTube. Em um comunicado feito por ele, Felipe Neto disse assim com essas palavras. Infelizmente, estou com Covid. Faço exames semanais para checagem e hoje veio o positivo. Minha única quebra de isolamento foi em dezembro. Foi para tomar a primeira dose da vacina. Infelizmente, o vírus chega por todos os lugares. A live de hoje, às 19 horas, está confirmada por enquanto. Eu sou assintomático. Não estou sentindo nada nesse momento. Vou fazer que o protocolo diz beber muitos líquidos. Se tiver algum sintoma, tratar os sintomas. Já estou em contato com o meu médico. O risco do positivo ficou invisível e o da Bruna deu negativo. Então a gente vai se distanciar. Ela vai passar um período da minha recuperação em outro lugar para eu não ter o risco de passar para ela. Principalmente porque ela se vacinou ontem. E você não pode vacinar estando com Covid. Para quem não sabe, Bruna Gomes é a namorada dele e ela não testou positivo para Covid. Quer dizer, ela não está com Covid, mas ele está. E essas são as últimas informações de agora. Voltaremos a qualquer momento.